Primeiro, presidente do Brasil, Jair M.S. Bolsonaro, ao mesmo tempo, agradecer pelo convite de ser ministro das comunicações e ter recriado o Ministério das Comunicações e que hoje, presidente, é o dia mais importante da minha vida pública, dia 21 de novembro de 2021. Agradecer a Deus, agradecer ao senhor pelo convite, por esse dia tão especial que a gente vai mudar a vida dos brasileiros. Obrigado.